Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por ver por que agiu assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por ver se não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar Na cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chorar, chorar, chorar Meu coração só quer 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 chorar Eu pensei que um sonho nunca fosse acontecer De repente vejo que em minha frente é você Jogando as estrelas dos seus olhos na esquina dos meus sonhos Meu coração só quer chorar 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 Ai 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 coração só quer chorar Amor, rolando no meu peito O coração do peito parecia ter voado O campo que batia quando vi você chegar Trampando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração Viagro e pensamento Sinto sempre em sua direção, sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar, sou escravo do desejo, do prazer de te amar. Eu sou frágil, peito, querido, sou tão fácil de quebrar, se pisarem meus pedaços você pode se cortar. Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão, mas sou frágil e defeso, quando estou em suas mãos. Você já descobriu meu segredo, meu segredo, já sabe qual o meu bom do saco. Perder o seu amor é meu medo, meu medo, você já conhece todos os meus passos. Eu sou frágil, peito, querido, sou tão fácil de quebrar, se pisarem meus pedaços você pode se cortar. Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão, mas sou frágil e defeso, quando estou em suas mãos. Você já descobriu meu segredo, meu segredo, já sabe qual o meu bom do saco. Perder o seu amor é meu medo, meu medo, você já conhece todos os meus passos. Você já descobriu meu segredo, meu segredo, você já descobriu meu segredo, meu segredo, já sabe qual o meu bom do saco. Perder o seu amor é meu medo, meu medo, você já conhece todos os meus passos. Meu segredo, meu segredo, meu segredo, meu segredo, já sabe qual o meu bom do saco. Você é minha luz, estrada meu caminho, sem você não sei andar sozinho, sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão, chuva que molhou meu coração, sou tão dependente de você. Vai, vamo lá, vamo lá... Vamo lá... Ai, 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 esse amor é bom demais. Demais Ai 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 Esse amor Demais Ai 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 Esse amor E vou em mim Ai 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 Esse amor Não vai ter fim Você minha luz Estrada meu caminho Sem você Não sei andar sozinho Sou tão dependente De você Sei lá Chama que alimenta o fogo Da paixão Chupa que molhou Meu coração Sou tão dependente De você Vem meu céu Meu pão de fé Eu vim querer Vem meu céu Meu pão de fé Eu vim querer Ai 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 Esse amor É bom demais Ai 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 Esse amor Parcou demais Ai 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 Esse amor Ficou em mim Ai 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 Esse amor Não vai ter fim Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou muito mais Ai, 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 esse amor, esse amor acabou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai perder Esse amor não vai perder Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei meu sorriso Tenho menos um toque de agulha Te procurei pelo meu peito Eu estava sozinho Falou o teu beijo Falou o teu fogo Me esconder Saí pela cidade Louco de saudade Chupa forte E paixão Você A minha que vem A flor e não a feita Coração na mão na mão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, que é assim Solta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, que é assim Solta um pedaço de mim Solta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra viver aqui Solta um pedaço de mim Solta um pedaço de mim Solta um pedaço de mim Vem encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra viver aqui Solta um pedaço de mim 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 Não dá pra viver assim, falta um pedaço Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te perco Podem até te dar o prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sempre que o outro te toca A hora você pode se entregar Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar matado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade e paz Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar no seu telefone Eu vou ficar no seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje não tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje não tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem dono Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Eu não vou negar Que sou louco por você É você Como a onda de ver Quem sabe faz ouvir Olha ali, ó Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver, olha aí Eu não vou negar Sem você Tudo é saudável Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Que você é meu louco Sem fé Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Que é uma transparência De um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado Se eu entender Se eu entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça Você me deixa assim Você me deixa assim Que vai protestar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado E eu sou o seu apaixonado 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 Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado Eu não vou negar Eu não vou negar De um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado Meio inconsequente É o meu amor É o meu amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que vai protestar E você Encher de mim E faz eu esquecer Minha vida é feita pra viver Meu amor Eu vou mentir No certo No meu coração E eu vou Fazer Voz Da minha Paixão E fez eu entender Que a vida é nada Sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Eu te amo Te amei demais É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas fatais Te perdi O tempo O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Cala meu coração E às vezes sigo Eu te amei Eu te amo 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 Sou louco pelo mel da sua boca Eu quero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Viaja em boca Sou vinte Mas um caso complicado O eterno apaixonado Dá uma vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão Muito insensata Esse nome não me salta Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um bota fora de moda Minha busca é solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor Tem que mudar minha vida Já virou o paixão Talvez a vida Fantasilha que nunca perdi Te amo assim E aí? Tem dó de mim Agora Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir Tua conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou o paixão Não é só vida Fantasilha que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Em dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca molde de vontade do seu beijo Queria esquecer você, amém Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até a saudade do meu beijo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir sua voz Você chegou e me deixou sem sair Sem sair Você me fez amar quando eu dizia não e acreditar O meu coração que não renomou Que eu sonhei no dia Você chegou e me deixou Uma caminhada que me encontrou Quando eu me perdi Quando eu me perdi Hoje estou aqui Que eu me perdi Que eu me perdi Que eu me perdi Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada Só vocês Agora vocês Toma cuidado A vida muda um sogro de repente Toma um riso Me ajude a consertar o amor da gente Toma um sogro de repente Toma cuidado Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Só vocês Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Aê Quantas vezes sem se tens Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E é uma vida que eu não vou Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Mas sim é um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Na nossa casa De saudade toda noite eu chorava E balança assim que eu não vejo E não vai deixar O outro amor assim Que machucará Que no meu olhar Se vai me perdoar Quanto penso bem com as dois Eu sinto raiva do que fiz As melanças vem molhar Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi Quanto o inverno é que se vê Um paraíso Hoje eu sei Hoje eu sei tudo que eu quero Que eu preciso Falando sim Falando sim Quanto penso bem com as duas E vai Quanto penso bem com as duas E não vou mais me perdoar De novo Não vou mais deixar Não vou mais deixar O outro amor assim Se machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Você Cantei de ser seu palhaço, você sempre quis Cantei de ser seu palhaço, você sempre quis Aqui Por isso é que decidi O melhor telefone for a você O telefone mundo não pode chamar Eu quero que eu risque meu nome da sua gema Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Os seus amores não lhe satisfazem Eu sei que ser seu palhaço Eu sei que ser seu palhaço Cansei quando você não se sentia feliz O melhor telefone for a você O telefone mundo não pode chamar Choco o melhor e vira aqui agora Choco o melhor e vira aqui agora Choco o melhor e vira aqui agora Choco o melhor e vira aqui Quero ouvir vocês aqui Vem lá A lelena do campeonato aqui, aqui Você me pede na casa que eu desapareça Que eu nunca mais te profundo e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Ainda ontem chorei de saudade Eu lembro a carta sentindo o perfume Vai se fazer essa vontade atender seu pedido Mata esse amor e mata o ciúme Ah meu Deus do céu O dia inteiro te odeio, eu te busco de gasto Mas nos meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Deixa eu sonhar a verdade que a mala me tira Ainda ontem chorei de saudade Eu lembro a carta sentindo o perfume Só vocês! Mais que fazer Mata esse amor e mata o ciúme Mata esse amor e mata o ciúme Mata esse amor e mata o ciúme Mata esse amor e mata o ciúme